Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo aqui no nosso canal Receitas Econômicas Vilma Soares. Gente, vou fazer um gelado de pêssego, muito gostoso e fácil demais, tá? Ó, aqui no liquidificador eu vou colocar uma lata de pêssego, ó, uma lata de pêssego com a calda e tudo, viu? Ó, uma lata de pêssego, doce de pêssego com a calda, é, uma caixinha de leite condensado. Muito fácil isso, gente, não vai no fogo, né? Muito fácil. Uma caixa de leite condensado. E duas de creme de leite. Ó, duas de creme de leite. Agora, gente, eu vou bater e vou colocar Um envelopinho, dois envelopinhos de gelatina Em color, sem sabor, ó Já tá desidratadinha Do jeito que mostra lá no pacotinho, né? Então eu vou bater e colocar, tá? Então tá, daqui a pouquinho eu mostro pra vocês já batido E vou colocar no pirex e levar à geladeira Ó, pessoal, já bati, olha que beleza Agora eu vou colocar aqui no pirex Delicioso, né, gente? Eu, particularmente, amo pêssego Amo pêssego Tudo de pêssego pra mim é maravilhoso Aí, gente, agora, ó Eu vou levar Pra gelar, tá? E daqui a pouco, a hora que tiver É consistente mesmo Aí eu mostro pra vocês Viu? Pessoal, a sobremesa tá pronta Olha que show, gente Que maravilha de sobremesa Faz aí pra esperar a visita do domingo Viu, gente? Pra esperar a sua família Então, vão todos adorar essa Essa receita Ah, meu Deus Essa sobremesa, tá? Olha que maravilha, gente É uma delícia, né? Sobremesa de pêssego É tudo de bom Né, pessoal? Então, olha aí que beleza Vamos experimentar, pessoal? Olha aqui a consistência Olha só Que show, gente Olha Olha que maravilha É bom, mas é bom demais, né? Nossa, eu amo pêssego Olha aqui, pessoal Olha aí que linda Que show de bola, né? Maravilhoso Ai, pessoal Vocês são servidos? Olha Hum Maravilhoso Não é muito doce Porque vai a calda do pêssego, né? Que não é muito doce É uma calda mais sem doce E O leite condensado também Mas não é muito doce, gente Não é Maravilhoso Eu não gosto de coisa muito doce Essa aqui tá no ponto Tá? Então, pessoal O nosso vídeo de hoje Foi este, né? Espero que vocês Façam aí Na casa de vocês E gostem muito Tá? E comentem comigo Nos comentários, gente Tá bom? Então Um beijo no coração De todos que acompanham Nosso canal Agradeço muito 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 Mesmo Os que acompanham Nosso canal Os nossos inscritos Né? Então Quem não é inscrito Inscreva-se Deixe seu like Tá? Compartilhe este vídeo Assista até o final Pessoal Tá? E Até o próximo vídeo Se Deus quiser Beijo Tchau Tchau